No final da tarde de sábado, três pessoas da mesma família foram vítimas de disparo de arma de fogo na cidade de Olho d'Água. De acordo com a polícia, é mais um crime motivado pela disputa por territórios, pelo tráfico de drogas. Os três deram entrada no hospital da cidade de Bacabal. Isabel Chaves Fernandes não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no hospital regional da cidade de Bacabal. De acordo com as informações, ela tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e roubo. A mãe dela, Alessandra, também foi atingida por um disparo de arma de fogo. Segundo a polícia, é usuária de drogas e tem passagem pela polícia. O namorado de Isabel, conhecido como Tales, chegou recentemente na cidade. E de acordo com a polícia, ele também tem envolvimento com o tráfico de drogas. Os dois resistiram aos ferimentos e são os três da mesma família. O crime aconteceu na invasão da Caema em Olho d'Água das Cunhães. O estudante do 15º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Bacabal falou sobre o crime. A gente está vendo atualmente na cidade de Olho d'Água, né? É uma, de certa forma a gente pode dizer, uma guerra de facções, né? Onde um grupo de pessoas envolvidas com o tráfico está querendo ocupar o espaço de outro grupo que já estava consolidado na região. Então, a gente está vendo nesse período, em torno de 11 homicídios, não conseguimos dizer que todos são relacionados ao caso, né? A essa guerra, mas o certo é que desses 11, todos têm históricos de envolvimento com tráfico, com drogas, com coisas erradas, né? Na situação de ontem em específico, né? As três pessoas têm histórico, né? Têm informes de históricos com tráfico, né? E, inclusive, a jovem que faleceu, ela passou um tempo afastada aqui da cidade e, quando retornou, apareceu com esse namorado, né? Que não é da região, né? Entendeu? Esse cidadão também foi malhado. No caso, ele é só aqui, né? Esse rapaz aí, o Iadem, ele é namorado da Isabel, não é o Cagacho, é isso? Isso, as informações que a gente tem é essa, né? Que ele é, certo? É namorado da moça, que faleceu. E ontem, dá a entender, pelo formato, pelas circunstâncias, que também foi mais um crime de encomenda, né? As pessoas foram específicas para matar essas pessoas, né? Entendeu? Então, e eles, no caso, faleceu uma jovem, né? E dois estão no hospital. Inclusive, a gente está esperando a oportunidade para conseguir falar com essas duas pessoas que sobreviveram, né? A informação que eles estavam no bar, outros dizem que eles estavam na residência, invadidos. Qual a informação que a polícia militar tem sobre essa questão aí? A informação que eles têm é que estavam na residência, que eles já estavam receosos de sofrer algum tipo de atentado, né? E, fato, foi consumado ontem, né? Entendeu? A guarnição de olho d'água estava averiguando a questão de um furto de uma moto. Tinha passado na região muito pouco tempo antes, né? E, assim que ela se deslocou, saiu da região, foi feito esse atentado, né? Esse homicídio, né? Então, dá a entender que as pessoas estavam realmente só esperando a oportunidade de fazer, né? Quantas pessoas invadiram a casa? Tem a informação também? Não, a priori em torno de duas pessoas, né? Então, está se repetindo também o mesmo modo dos operantes das outras circunstâncias que a gente teve recente também, olho d'água, né? E a gente tem umas imagens, a gente vai até levar para essas vítimas para saber se eles conseguem identificar. Pois é, como eu falei, em tese é uma guerra de facções, né? Tem gente morrendo dos dois lados, né? Entendeu? Tem grupos de pistoleiros dos dois lados, entende? Então, é um negócio que, no intuito da Polícia Militar, dá uma resposta para esse contexto, né? Dá a paz merecida para a população. A partir de hoje, a gente está dobrando o efetivo naquela localidade, né? Então, a gente vai ter duas viaturas e duas guarnições circulando naquela cidade. Então, é da nossa parte, né? Da Polícia Militar, a gente está tomando essas providências imediatas, mas a gente sabe que é muito complexo, que carece ainda de muitas outras coisas, né? A investigação precisa ser aprofundada, né? Essas pessoas que sobreviveram precisam ser interrogadas, né? Os casos anteriores precisam ser averiguados também para que se busque um fio da meada desse contexto todo, né? As questões de segurança pública, elas culminam todas, as outras ausências culminam todas na questão do trabalho da Polícia Militar, que é sobrecarrega do trabalho da Polícia Militar. Mas a gente sabe que é um problema de saúde pública, é um problema de justiça, é um problema de desagregação das famílias, né? Entendeu? Tudo culminam na questão da Polícia Militar. Da nossa parte, como eu estou lhe falando, a gente vai reforçar o policiamento, vai dobrar, mais do que dobrar o policiamento daquela cidade, né? Para tentar dar uma resposta para a população, né? Para as pessoas de bem, que não tem nada a ver com essas questões de guerra de quadrilhas, né? A gente tem umas imagens aqui de uns suspeitos, de outras ocorrências que tiveram na região, que a gente vai tentar ver se eles conseguem identificar essas pessoas, né? Se coincide, algum deles coincide com as pessoas que fizeram, tentaram, fizeram esse atentado ontem, né? Comandante, o senhor acredita que deve ser ali, essas mortes que estão acontecendo, o senhor deve acreditar que pode ser briga de traficante, de drogas, assim, pelo tráfico, né? A guerra do tráfico, vamos dizer. O senhor acredita que deve ser isso? Sim, acreditamos que sim, porque, como a gente já tem um levantamento, né, os informes que tem gente morrendo de grupos rivais de criminosos envolvidos com tráfico de drogas, né? Então, nesse intuito, a gente vê que é um grupo querendo ocupar espaço de outro grupo que já estava instalado na região. Então, vamos lá.